A CIDADE NO BRASIL Vamos ali na academia do Shaolin, dar um treininho. Shaolin, que é nossa casa aqui em Nova Iorque, aprendeu um jiu-jitsu ótimo com o Victor. Se não, dá um tip pra ele, porque se não ele vai te dar um soco. E aí, Victor? Achei na morte? Pô, é lógico, meu irmão. Aqui é a minha segunda casa. Sabe tudo de endereço, né, irmão? Tranquilo. Flawless victory. Flawless victory. Flawless. Flawless. Flawless victory. Fatality. Babalich. Não, ele fala que roubou meu cinturão e tá atrás de uma parede. Eu falei, pô, meu irmão, tu nem chegou perto de mim, pô. É, irmão, tu tava falando um jubico porque tu tava atrás de um vidro, pô. Ixi, senão tu ia ter algum probleminha aqui. Tem? Vai fazer bem ainda. Não tem nada. Achei a gente que tá fora. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Com certeza, antes que a gente chegar. Sempre vai ter um amigo assim, a academia nossa, que a gente possa treinar aí. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Técnico. Engraçado também, como sempre. Feijão, agora sim. Olha a força. Agora fodeu. Agora fodeu, se pô. Não é? Porra. Que porra? A gente tava sem força nenhuma, irmão. Agora vai abastecer tudo, irmão. Feijão preto. Vamos lá agora, hoje? Sim, após a conferência da conferência. Nós temos um jogo para o Orlando. Um jogo para o jogo. Podemos ter isso arrangado. É uma cidade forte, muito forte, então tem muitas opções. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um, a uma abandona em Nova York City. A gente está no mundo. Conter, o que é meu amigo? Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, esse é o original. Vamos lá. Vamos começar. Esse é o que está começando. Vamos lá, vamos lá. Olha isso que é isso. Isso é ótimo! Por que você não pode parar de falar frio toda a vez? F*** isso! F***, f***! F***, f***, f***! F***, 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 f***! F***, f***, f***! F***, f***, f***. Vou gostar de falar. F***. Muito bom. O que você está fazendo, brother? Você está bem? Conor estava jogando um jiu-jitsu. Sim, eu estou. Eu vou te dizer que você está recuperando. Você colocou a mão aqui, e você está tornando. Foi bom. Se fosse uma fight, você estava morto. Mas em defesa, você estava morto. É o fim da região! O que você acha que é um desafio e se sente o seu? E se você te responder bem à outra lei? Se você quando for vir a rua, você tem isso em que qualquer ou seja amateur, se você step in e você faz, você tem o meu respeito, mas para o que ele é campeão, é um impressionante, decisão, depois decisão, depois decisão. É como em um mundo, um king se tornou, ele começa a se torcer, 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 isso é o que está acontecendo aqui. Acho que praticamente tudo que ele vem falando, então, mas isso faz parte, a gente já esperava já, então eu estou bem tranquilo quanto a isso. O que você está mais orgulhoso, e quais as suas líneas, ou como você se sentiu, você sente que você se sentiu para esse ano? Não são líneas ou nada, eu não estou tentando dizer nada, como um lion, eu estou dizendo o que eu vou fazer para ele, eu vou dizer para ele agora, e eu vou dizer para ele agora, e eu vou mostrar para ele agora. Isso é incrível, vocês são incríveis! Isso é incrível, vocês são incríveis! Isso é incrível, vocês são incríveis! Obrigado, irmão! Obrigado, irmão! Obrigado, irmão! Obrigado, irmão! Sim, obrigado, irmão! Estou pronto, estou chegando! Me aguarde! Oi! E aí? O que? É! É! Eu já vi dois ver! É! É! Ele está bem, cara! Ele está bem, porque eu estou me... Ele está bem, porque ele está mele... Ele está meleza! É! Ele está meleza! É! Eu estou meleza! É! 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 Chegaram em Toronto. Próximo parada, Londres. Bastantes fãs aí. Acho que pelo fato de a gente já ter lutado aqui, já ter recebido o carinho dos fãs do Canadá, principalmente em Toronto, acho que eles vão estar junto comigo, sim. Dume, nós vamos invadir. Vai ser tudo nosso lá. E nada deles. Tchau, tchau.